Música Bom dia Leste e Nordeste, mina! Salve o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada Chegando aqui na Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O nosso balanço geral O cun sagrado balanço geral A partir de agora, combinado no Saicara Que jeque tionha, mucuri Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa da Zona da Mata Tá comigo aqui, tá com a gente Juntos, misturados e abençoados Chega na hora do almoço Sai na hora do cafezinho Vem! Balanço geral Com Nicomedes Felício Eu tô aqui, maçulo Juntos, misturados e abençoados Notícia atualizada Informação e entretenimento Tem aqui na Leste Vamos juntos Pra mais uma edição desse IBGE Não me abandone Vem comigo Sexta-feira, 8 de novembro de 2024 E o IBGE já está no ar com imagens Hoje é O IBGE já está no ar Com imagens ao vivo da nossa super câmera No Pico da Ibituruna Mostrando uma panorâmica de Governador Valadares A minha cidade natal Belíssima cidade Alô, GV Princesinha do Vale, Lamonier É, olha só O tempo está agradável Não é? É, graças a Deus Vai chover, Lamonier, esse fim de semana? Tá previsto, segundo o Instituto Lamonier de Chuvas Tem também imagens nas lentes dele O Eliton Cunha O Lírio dos Vales Mostrando o fluxo O fluxo O fluxo de momento Da BR-116 Eu gosto das escritas Do meu editorzão Mostrando o fluxo de momento Da BR-116 Ele está do outro lado da ponte, não é? É, né? Do lado de lá E ao fundo A Pedra Negra Vista numa perspectiva Um pouco diferente Essa pedra É linda De qualquer ponto Obrigado, Cunha Temperatura pode chegar a 32 graus Umidade relativa do ar Varia entre 50 E 100% Viva a Pedra Negra Viva o Governador Vladares Viva o Leste e Nordeste Minas Vem comigo Porque tem informação no ar Você vai interagir comigo Através do DDD 3399-111-1443 Mande sua mensagem Pode ser sobre o clima Não pode, Lamonê Não sei o que Tá chovendo aqui Não tá chovendo Choveu granito É granito não É granizo Granizo Lá pro lado de Uberlândia É granizo Tá previsto Manda aí uma foto Com alguém Pode ser homenagem, né? Aniversário de casamento Aniversário Natalício Pode ser um convite Para almoço Para toda a equipe Para um churrasco É, hoje tentaram Me dar uma facada ali Paga não sei o que Não sei o que Essa facada Não me acertou não Eu gosto de ir no 0800 Manda aí, né? Manda no WhatsApp Pode falar que o apresentador É nota mil também? Pode Pode falar o que mais Bebiando a mensagem A pessoa pode A pessoa pode colocar O que quiser colocar na mensagem Assim Tem um moderador lá, né? Colocar o que quiser Na mensagem também não Né? E outra coisa, hein? Se for para criticar Você pode ficar tranquilo Que o menino não deixa passar, não Então só passa elogio DDD3399111443 Vamos para cima Porque é interatividade É informação É entretenimento É infotenimento É essa revista Chamada Balanço Geral Que dia de sexta Teoricamente Deveria ser mais leve, né? É? Vem comigo Vem comigo